Naaaaaaaaaaaaay Veminha Belabidiraba E não Muao Tumene Belabidiraba Soinha Você quer tão bem né Ney Aaaaaay Yes Yaaaaaa Aoooo Resaltava caralho O que vocês do Mano estão fazendo comigo? Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Vocês, é tudo ciumenta, né? Ai, que cachorrada. Rapaziada, mano, hoje, começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, com a Dona Heart, é o seguinte. Hoje, o meu Camaro, mano, acabou de ficar pronto. O Jean acabou de me ligar lá, mano, da One Day, falando que tá tudo pronto, o meu Camaro personalizado. Cinto, teto estrelado, LED, mano, tudo, tá ligado? Eu mandei, mano, até pintar a roda e a pinça, mano, do Camaro. Mano, deve ter ficado muito louco, viado. Juro, de verdade. Você mandou um monte de bagulho. Mano, eu peguei o Camaro, todo original, e eu falei, vê aí, mano, eu quero o carro inteiro personalizado, de verdade. Ô, Gui, de verdade, você vai ter que ver o meu Camaro depois que eu personalizar. Você pegou com a Porsche? Por isso que eu pegou com a Porsche. É, por isso que eu peguei com a Porsche. Mano, no dia que eu fui levar o Camaro lá, eu fiquei com a Porsche do Caio. Não, não, ficou pra louco. Hoje eu tava de Fusca, eu vi o Caio de Ferrari, que eu peguei, mano. Tava faltando um golinho pra... O Caio tava de Ferrari e você tava de... Com mais cinco negros. Deu, mano, que ficou faltando, gado? Só um pouquinho. Isso que ele nem chega a cada segunda, hein? Deu, vai dar pra ré. Tá, porra. Hoje eu vou lá buscar o meu Camaro, mano. Tô estrelado, é da hora. Não, o bagulho vai ficar gringo. O cinto vermelho. O LED embaixo. E LED embaixo. Não, o LED, tipo... Tipo assim, Velociriosos. Embaixo. Igual do Jaguar. É Xenon. É Xenon? Não, Xenon é na farol. Não, mas eu quero Xenon embaixo. Tem cabezinho embaixo. Se eu tiver errado, aí desculpa, gente. Não é, Gui, você tá errado. E o Neném vai desculpar você. Rapaziada da preguiça. O que você tá fazendo? Jogando? Você acabou de morrer, hein, Renato? Neguinho. Tô partindo buscar meu Camaro. Acabei de fazer uma personalização nervosa. Mano, coloquei LED. Luz estrelado. Cinto vermelho. Pintei as rodas de Black Piano. E... Não, e coloquei, mano, uma pinça vermelha. Coisa mais linda. Juro. Falta só o arofólio, mano. Ô, vou lá buscar. Daqui a pouco eu trago aí pra vocês verem. Fechou, rapaziada? Papai, você vai ver o Camaro. Vai ficar top. Corta a mala lá, papai, os gole. Mano, eu vou atrás disso aí. Eu gostei, gostei da ideia. Mano, já bota aí, Zuzinho. Você vai ver o Camaro também. Tá jogando bem? Eu vou fazer a missão. Tá bem. Eu vou fazer a missão. Sua missão é diferenciar. Ah, dá um taskim também. Nossa, tá dele. Nossa, deixa eu averiguar como está. Com a minha... Com a minha boca. Quer averiguar com a minha? Quer eu dar um puxinho? Ué, tu é, mano? Não. Fume, hein? Você não entendeu? Eu fumo. Não, não, não. Não, 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 não. Olha, fica vermelhinha atrás da câmera, ó. É, eu fiquei com vergonha. Fiquei vergonhado. Todas essas pessoas já falando isso. Vai, vamos, 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 vamos. Você quer dar uma puxada que eu sei? Vamos, vamos, vamos. Ele tá pegando a maneira. Vamos, 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 vamos. Pera, pera, pera. Calma aí, eu tô indo. Suspeito, suspeito. É, o meu também. O meu também, só que... Parece que o carro ficou pronto agora no final do dia e eu quero ir lá buscar a gente ver. Calma, mas o meu também ia desligar a câmera e ia acabar o vídeo. Onde você vai? É pra cá. E aqui está o verdadeiro carro do Velozes e mais Furiosos. Mano, de verdade. Abre carro. Bom, rapaziada, tô aqui no Jaguar. E olha aqui, mano, a personalização, como é que fica. Fica nervosa, mano. O carro fica, tipo... Tem LED no cinto, né? Muito mais louco. Parece que o cinto chega e acende. Cinta, tá ligado? Parece, velho. Parece que usa uma 5 bateria. Não, juro. Por Deus, a hora que eu encosto a mão, a minha mão fica brilhando. É verdade. Parece que tem LED. Juro, mano. Boa mente. Filha. Mano, vamos nessa. Ai, velho. Tô louco pra bucar mar. Bom, rapaziada. Tamo indo lá. Mas seguinte, tá um trânsito, meu amigo. Não é um trânsito. Tá uma demora pra eu chegar lá. Tive que até ligar pra ele e falar que eu vou me atrasar um pouquinho. Meu amigo do Senhor Jesus. Mano, quando dá 6 horas aqui em Londrina, rapaziada, ninguém mais anda. Coronado do céu. Mano, a hora de pique é foda, mano. Vou falar uma coisa pra você. Mentira. Já tá habilitado pra você dirigir o camada? Com certeza. Mano, coronado, pra quem não sabe, passou no teste da carteira dele. Está habilitado o menino. Eu passei, tipo, antes de ontem. O certo é demorar uma semana pra chegar a carteira. Só que é de papel. Mas em dois dias já chega no celular a carteira digital. Então eu já posso andar, rapaziada. Nossa, mano. Agora, fi, meu, ninguém segura mais. Olha o que eu achei aqui. Chama. Olha o que eu achei. Tá vendo? É a Nath, né? É? Deixa eu ver. É a Nath? Deixa eu ver. Tá pegando a... Ela não, cara? Será que não? Nossa, eu acho que não é a Nath, viado. Ah, mas eu fosse caderno, tem esse pacão em cima também. É a Nath, mano. É assim. É assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é. Mas nem Deus fala, nem lá. Ah, é a Nath! Olha que eu achei aqui, ó. Perdido pra aqui, aqui em Londrina. Vou seguir ela. Sei que ela tá indo. Sei lá. Mano, tá ela aí. Oi. Alguém nos achou também. Alguém achou. Não, não achou a Nath é que achou nóis. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ver se é. Passa a verdade e ele fala, peguei no erro. Deixa eu ver. Ah, peguei no erro, hein? Ah, eu tô indo buscar o carro. E você, o que você tá fazendo? Comer. Vai comer? Comer. 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 Só fez comer. Onde você vai comer? Eu também. E eu também. Você também? Aham. Ah, eu decidi agora. Hein? Sra. 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 Oi, Nicole. Oi, Nicole. Oi, Nicole. Oi, Nicole. Hein, me deixa eu dizer. Mas vamos andando. Onde que ela tá indo? Não sei. Eu vou seguir ela. Olha que achei aqui, ó. Olha que achei. Olha que achei. Pegamos a indivídua andando pela cidade com o seu fusca vermelho. Mano, é mó bonitinho o fusca dela, viado. Ô, a Joana lá. Lembra do dia que eu dirigi o fusca dela? É a buca. É a Joana, viado. É a Joana. Joana. Mano, a Joana é o fusca dela. Ah, para aqui do lado. Meio que não pode aqui, mas... Olá, hein, eu vou com vocês. Gola com nós. Gola com nós. Vai apagar. Olá. A Nath, gola com nós. Gola com nós. A Nicole, vai apagar? Vai apagar? Vai apagar? Mano, ô, liga pro galadão andando aí. Fala que a gente vai buscar o carro amanhã. Sério? Tá louco? É, mano. A gente que é monta de camarão. Ah, mano, nós tá mó longe, tá ligado? E, tipo, tá ligado, né? Não é choque. Então deixa eu ir dirigindo, então. Esse aqui? É. Então eu vou voltar no fusca. É. Um golpe. Mano, eu vou lá com a Nath. É mulher. É. É. Mano, elas parou aqui no sinal. Vou parar aqui do lado. Olá. Ó, é o seguinte. A gente vai brincar de desafio do cartão. Ah, não. Nem fudei. Não, ontem eu já participei de um desses. Sério? E você perdeu? Parece que sim. Parece que sim. Tá gostando? Parece que sim. Não, não. Não, não, não. É, eu tava indo lá buscar o camarão. Mas como tá longe, tá mal o trânsito. Aí eu preferi comer, porque eu tô com fome também. Então você vai pagar? Não quero pagar, Nicole. Não quero pagar também, então. Esses dias eu já deixei meu rim no PK. Ai, meu Deus. Mano, vamos. Vamos. Cadê um pago seu? Um rolê entre amigos. É. Um rolêzinho? É. Então vamos, então. Pô. Eu esqueci minha carteira. Ah, vai, vai. Eu juro. Nem trouxe a carteira. Não trouxe a carteira. Toda vez que eu vou. Não trouxe a carteira. Toda vez que eu for na sua casa, eu não vou levar a carteira mais. Se eu não sai, não vou levar a carteira, não vou levar a carteira. O dia que for seu dia, seu apagamento, eu vou esquecer minha carteira também. E eu também. Eu nem vou mais te pagar também. Você vai trabalhar pro Rob agora. É isso que é bom. É isso que é bom. Mas bom, é isso, rapaziada. Vamos lá no Habibs, então. É sério? Logo comer uma esfirra. Você vai arrumar o vídeo assim do nada? Não, desafio do cartão com a minha amiga. Nath? Amiga. 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 André. Ah. 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 Peguei no meu. Bocosão. Vamos nessa. Vamos nessa que esse vídeo vai ser legal também. Vai ser... Vai ser... Tá tudo top. Bom, rapaziada. Chegamos aqui no Habibs. Vamos jogar o carro ali na vaga. Chama. Chegamos. Nem eu viro. Nem ligou. É. É. Rapaziada, vamos estacionar o nosso grande automóvel. Ó, certinho, moleque. Nossa, toda aléia. Chama. Ó, chama aqui, ó. Joga aqui no retroavisa. Você aprendeu isso aqui na outra escola? Coronado. Ó, já aprendeu. Aprendeu. E assim, ó. Blau. Blau. Bora. Dá um pouquinho dessa coisa chamada água. Hum. Cachorro pelo nariz. Quase saiu pelo nariz mesmo. Nath. Nossa, ela bateu, viado. Não bateu não, viado. Juro. Será? Ela encostou, eu tenho certeza do seu luto. Juro que ela encostou. Vamos lá ver. Nossa, ela é muito barbeira, não é possível. Ela tá rindo. Ela tá rindo, ela bateu. Mentira, ela tá nervosa. Ela tá rindo, viado. Juro que ela bateu. Ô, Nath. Você encostou o fusca na parede, é uma impressão minha. Eu acho que ela bateu. Eu acho que ela bateu também, vamos ver. Ah, eu sei lá. Como que eu abro esse carro? Mano, esse carro é muito difícil. Você encostou a impressão minha? Claro que não, tá doido? Falei que não? O Ju, ô, louco, Iada. O Ju, olha a gente lá fazer que tava... É porque eu sou manobrista, gente. Vocês não estão entendendo, né? Essa porta não está abrindo. Porque a Nicole acabou de quebrar. Mentira. Nossa, eu arrumei ela essa semana, velho. Oi. Deixa a Nicole aí, vai. Ai, sai pelo outro lado. Dá um beijo. Oi. Tudo bom? Tudo bem, e você? Nossa, velho, né? Que cara quebrou a minha porta. A Nicole saiu pelo outro lado. Oi, a gente... Nossa, quebrou outra coisa agora. Quebrou a minha porta, parça. Quebrou? De novo. Você não tinha arrumado essa porta? É, lembra que eu te falei? Aham. Então. Nossa, Nicole, nota dó pra você, viu? Nota o quê? Nota dó. Dó? O que é isso? Dó. Ah, dó de... Nossa, eu fiquei bugado. Nota dó. Vamos fechar o nosso equipamento de transporte? Luiz? Não, ele inteiro. Tá aberto? Tá. Ah, é? Eu fui ver se o carro tinha sido batido. Aí, ó. Para de ficar mudando as cores, seu tonto. Vai dar assim, ó. Azul. Não, velho. Vai ficar feião. Roxão. Rosa. Verde. Amarelo. Laranja. Rosa. Vermelho. Ah, vai. Vamos, vamos. Ficou legal, né? Você não tinha visto? Não. Nossa, ficou legal, hein? Legal, né? O meu também tem. Tem? Tem, só que é transparente. Você viu isso? O do Camaro também tem. Sabia que eu ia buscar o Camaro que tava fazendo esse negócio? E do nada você resolveu vir comigo? Não, é que fechou a loja. Mentira, mentira. O que que eu vi que você? Sabado. Mentira. Eu vim comer um pouquinho. É que hoje eu não comi muito. Eu também, tô com fome. E aí, tá na boa? Você também? Aham. Não é que a gente tá coronando a pessoa que eu bati o carro. Ele pensou que eu tinha batido o carro, né, Pauli? Ali atrás. Não, imagina. Não, mal boleia. É. É o que o Coronado tinha uma carteira agora. Ele acabou de ter a carteira dele. Ele pensa que é assim, né? Ele tem carteira, o que que ele tá falando? Ele tirou agora. Ele acabou de tirar. Tirou? A gente ia buscar o Camaro agora. Mas ele tá com a carteira assim, igual a minha? Não, ele ainda não tem papel. Não pode dirigir, então. Ele não tá com papel. Ele tá com a digital. Vai chegar essa semana. Não pode. Ô, Coronado, vem cá. Ele tem que respeitar, entendeu? Tem que respeitar. Ô, Coronado, falou que você não pode dirigir e você tá falando que ela bateu. Ela não bateu, você não tem... Você falou... Você não tem nem carteira. Você não tem nem carteira. Chegou. Minha carteira. Cadê? Assim, papel? Ah, não. Papel não. Ah, então pronto. Eu não preciso do papel. Eu levando o meu celular com bateria, eu já consigo. Então pronto. Eu não, então... Aí, desde que vocês estão, você leva um salário com 5%. Eu tenho, eu tenho, tá? Eu vi que você não bateu. Eu falei que você não tinha batido. Ele é. O Coronado falou que você tinha batido. Ele deixou até o carro. Aí, ele falou que você tava nervosa. Eu não sei por que ele falou isso. E esfira. Comidas. Se a gente fosse beber, ia ser bebidas. Então você arrumou uma desculpinha... Não, fechou. Pra vir jantar comigo. Vim 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 jantar comigo. Ele tá vendo que ele vai levar o meu Camaro, Coronado. Você dirigiu um belo carro. Então. Você é esfomeado, né? É. Ele nem é de espinho. Seu sonho. Sim. Vamo me pedir daqui. Vamos ver. Eu acho que a gente vai comer assim. Valeu. De combo. E no final nós dividir tudo, sabe? Aham. Ou a gente pode pedir... Hum... Rodízio. Rodízio. Rodízio é R$19,90. Nós saí daqui rolando. É verdade. Eu também concordo com essa teoria sua. De sair rolando e pagar apenas R$19,90. Tá tendo rodízio? É de R$19,90. É de R$19,90. Nós queríamos quatro desses. Bom, rapaziada. Olha o que acabou de chegar aqui. A Nath já tá se deliciando. Tá bom? Gostoso? Nicole, tá bom? Sem baladas. Sem baladas. Ai, tá quente. Tá quente. Olha a lomba. Mano. A de queijo tá muito quente. Não quente. Eu peguei a de queijo. Mano. Vê só dela. Escorou nada? Deixa eu ver também, então. Mano, tá muito quente. Não faz tempo. Põe o limão lá pra volta, tá? Não quero o limão. Tá quentinho, né? Mano. Entona. Quer ficar o do fogo agora? Hein? Entona, velho. Mas eles podiam ter dado uma sofradinha pra nós, né? Faltou ketchup, né? É, faltou um ketchupinho. Mas podia pegar o ketchup. O que tá cheio de ketchup? Ainda vai brigar em cinco aqui. Noi, quatro e ela. Hein? Mano, tá bom, hein? Deixa eu ver se a sua tá boa. Ah, não. Não tô vendo nem um, hein? Pera, rapaziada. Vamos nos alimentando, então. Mano, tá muito boa. Essa serrinha. Nath. Até do som. Você que fumidou, a conta é sua. Obrigado, tá? Jurou? Mano, você falou. Vamos lá com a gente. Você que convidou, é? Eu? Não convidou. Se eu botar no vídeo, você não convidou. Não, não convidei, não. Aí falou assim. Você falou, onde vai? Eu falei assim. Ah, Bibi, você falou assim. Ah, então eu também vou. Não, não falei assim. Eu não falei assim. Eu também. Eu falei, também vou. Ah, 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 falou também, vou. Você vai ver. Você é quem falou que queria vir. Então você que paga. Não, eu falei, eu também. Mas eu ia vir aqui. Eu não ia vir com vocês. Aí vocês convidaram pra ficar com vocês. Aí eu vim, ah. Você acha que eu não ia vir? Obrigado. Eu ia sentar logo ali, ó. Aí você falou, senta aqui com a gente. Eu falei, ah, tá bom? Você veio me seguindo com a cosquinha. Ah, cosquinha. Meu amor. Bom, rapaziada, chegou a hora de ir embora agora. Nath? Você é um monte de barriguinha cheia. Foi deles. Foi deles. Foi deles, hein? Muito deles. Foi muito bom te encontrar hoje, Léo. Foi muito bom. Eu paguei a conta. Eu não gravei, tá? Mas eu paguei a conta. Não paguei, Nicole? Ketchup. 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 Ah, caiu de novo. Você prefere maionese, ô? Eu entendi ele, querido. Ô, Léga. Eu paguei a conta. Pagou a conta. Eu que paguei. Ah, vai. Ele tá na sua cara. Vai fora, eu que paguei. Ah, você que passou o meu cardão? É. Tava deles, rapaziada. Mano, foi bom. O ano que a coisa é ruim, que não buscou o Camaro. Mas amanhã nós vai. Amanhã nós vai. Amanhã de manhã. De manhã, não. Tá bom, depois que a cor... De manhã vai estar chegando em casa. Eu também. De festa, uhul. Não, amanhã cestou hoje. O que vamos fazer hoje? Cestar. Cestar, amiga. Nós vamos cestar hoje. Você parece que... Mas vai tomar um de par. Vocês também? Eu vou com vocês, então. Manda localização. Deixa eu dar trabalho pra vocês, que agora nós vai partir. Não, agora eu vou ter que abrir a porta, mas Nicole... É verdade. Porque aqui na mãe... Tá vendo a porta mais? Aqui no céu, eu vou... Vai e tá, você sabia? Será? Claro, mas eu já crio aí. Sério? Eu acho que agora eu não consigo abrir nenhuma porta, gente. Eu vou levar a sua anteninha embora. Vai, você vai quebrar. Para de quebrar. Para a anteninha. Deixa a minha anteninha aí, véi. Anteninha, parece... Anteninha, parece uma anteninha. É, anteninha é pra pegar rádio. Só que não tem rádio, só. Você tem a entrada. Mas tá faltando aqui. Ah, então tem que tirar a anteninha. Só falta aqui na ponte uma bolinha de bombril. Não, se você colocar aquela bolinha do MD Chef, sabe? Fala baixo. É? Sabe? Eu sei. Você não sabe? Eu também não sabe, não. Ô, louco. Fitar a costa. La costa. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Entra lá. Fala mais que eu quiser. Vai, Nicole. Vai. Isso aqui, ó. Você tem que saber por que isso tem que ser difícil. Vai colocar bagageiro. Mas você leva um bagulho em cima? Lógico que não. É pra dormir, viado. Ah, não. Dorme aí em cima. Você não teve dinheiro pra comprar colchão? Só comprou extrato de tomate. Nossa, isso é uma engraçada. Ah, então leva a comida aqui já, então. Vai, deixa aí. Vai cair. No meio da rua. Vai cair. Tchau, Nath. Tchau. Até mais. Fiquem bem. Vamos festar, Nicole. Baladinha. Eu também. Manda a localização, né? Aí vai chegar. Tchau, Gorona. Falou. Falou? Tchau, Nix. Falou. Obrigada. Nossa, educação. Ela é assim mesmo. Ela é assim, desse jeito. Falou, Parsi. E o seu pai já arrumou depois que eu quebrei naquele dia? A gente teve que trocar de novo. Trocou, trocar. Aquela tava quebrada, já vai tempo. Deixa eu encostar a porta pra você. Vou quebrar. Cavalheirinho dentro de tudo. Tchau. O massa que ela tá levando a espirra lá em cima. Ô, viado, em cima, caralho. Ele é burro. Você deixou mesmo. Ela falou que é bagageiro. É bagageiro. É bagageiro. Pô, bagageiro, não é bagageiro? Tô. É, rapaziada, o rolê foi um pouco diferente, mas foi da hora também. Mano. Por que você não abre duas vezes? Ué, como que o novo... Moleque do caramba. Ele fala toda vez isso. Por que você não abre duas vezes? É porque, ó, gente, pra vocês entenderem. Quando ele aperta pra desbloquear pra entrar no carro, a maçaleta dele abre. Se ele aperta duas vezes, a minha também abre. Não é entrar junto, mas ele só aperta e ele entra sozinho. Eu quero entrar sozinho. Eu não gosto de você entrar comigo. E aí? É brincadeira, ó. Na hora que eu chego no carro, rapaziada, o carro abre sozinho, mas abre só o meu lado. Por quê? Porque a chave é de presença. E eu estou o quê? Presente. E eu também tenho presente. Mas o seu presente não é tão importante, aí não abre o seu. A minha presença é mais importante, aí abre só o meu. Então quando eu vim sair, eu vou trazer a chave reserva, porque daí eu também vou estar com o presente aqui. É meu. É, é verdade. Não funciona? Duvido, acho que funciona. Eu moro aí, Tom. Ah, por isso que nós não arranjamos ninguém. Não é do jeito que nós dê. É, eu acho que é. Já, nós é meio burro, mano. Burro, cara. Ó, Nath, indo embora. Se nós seguir ela, será que nós... Será que vai lá na casa do Ricardão? Ah, vai, 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 vai. 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 Mas bom, rapaziada, é isso. Acho que ela está indo no mesmo lugar que nós. Hein? Não é tão, 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 não é tão maior que elas. É verdade. Hein? Então cestou, então. Então cestou, então. Então cestou, então. Já pode beber? Já pode pitar, então. Você já bebeu, mas eu já estava tomando um chopin deles. Eu ainda não comecei o cestou. Mas, mano, vamos partir para casa, rapaziada, mano. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu encontrei a Nath aqui no trânsito da Grande Londrina e amanhã é dia de buscar o Camaro. Demorou, Corona? Vamos dar tchau para ela. Tchau, Nath. Ô, a espirra está aí em cima. Beijo. A espirra está aí em cima. Vai devagar para não derrubar. Você vai chafar ela. Beijo, beijo, Nath. Tchau. Tchau. Ah, nem ligou para mim. Ah, não ligou para mim. Não ligou para mim. Tchau, sim. Ela está fazendo desentendido, né? Então, rapaziada, vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e... Ah, ela é linda. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.